Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Rush Até que enfim, depois de uma semana estou de volta Me perdoe aí que eu tava passando por alguns problemas em casa e sabe como é, beleza? Bom, logo ali na frente tá caindo vários airdrops Porém eu vou seguir esses airdrops e acabar achando o Bob Construtor Colocando alguns muros na casa dele E eu vou acabar matando ele, trocando algumas balas, beleza? E vou acabar entrando dentro do lote dele ali Então esse vídeo é mais de treta E no próximo vídeo eu vou invadir esta base aí que tá muito, muito bom mesmo Então se você não é inscrito, se inscreva E aí você já deixa o seu like, beleza? E quando tiver mais like, mais viu nesse vídeo Já já eu solto a invasão, beleza? Porque já tá gravada a invasão E aí você ir malandramente Entre na sua mente e dá o like aí pra nós, beleza? Então fica com o vídeo, é nós, tamo junto parceiro E se já vai descer o seu like, beleza? Olha lá um tanto de medo ali, ó Já avistei já É bom que eu já marco a casa aí que eu tenho que invadir Porque Marcar a casa aqui não tem loot pra farmar na atoa Porque tanto esse quadro pra nada Tem que ter um loot, né mano? Se bem que eu morri também, né? Então Convenhamos Vamos ver o que vai ter aqui, velho Não trava Ajuda já Essa casa aqui, ó O cara tá construindo Opa Deixa eu ver o carro aqui What the fuck O cara tá viajando Essa casa redonda é uma casa, né? Eu achei que era, sei lá 3C4 GG Esperar ele lá Abrir aqui, né? Tá andando, hein? Igual louco Muro, muro, muro Casinha bem feita aqui, né? Nossa Ficou aberto ali, ó Seringa Pegar essa arma aqui também Essa máscara aqui O resto eu vou jogar Vou fazer de novo O cara vai igual um taradão, mano Essa casa aí, mano Era o canal, viu? Vem pra ter um armário Deixa eu ficar preso aqui Acho que foi ele sim Que pegou o airdrop, mano Faturamos aqui 3C4 Ó Tá abrindo de novo Ele tá puto da vida É sério isso? Ficar com 100 de vidro aqui, né? GG, é bom que eu Bugou com ele, ó Olha o que nós vamos fazer Será que nós invade? Eita Que adrenalina, ué Tá fechando as portas É, parece que os loot ali no meio Tem bala? Tem Ele tá abrindo e fechando, né? Que eu tô ouvindo aqui Vamos ver o que vai fazer Senão eu já vou dar home E finalizar o vídeo logo Tá chegando Ele quer me prender lá dentro 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 Abre e vai tomar uma Bora, filho Sai dois Eu mato dois, véi Não tem isso comigo, não Já vai tomando, já É, prevejo a próxima casa Pra nós invadir, viu Pegar esses armários aqui Tá comendo comidinho, hein, que safado Ô, Dó, tadinho O cara levantou, viu Eu vou ficar aqui mesmo Tem tempo que eu não troco umas balas Assim Sabe o que eu vou fazer Tá com a C4 aqui nesse armário E construir Nossa Será que dá certo isso? Ele sai de novo Calma aí Nossa, deitei Abarra 1,5 Vai, vai, vai 1,5 5 segundos Eu acho que ele não viu Que eu deitei Nossa, mano Se eu conseguir Eu acho que vai dar certo Nossa Nossa Eu fiquei sem a cara Mas fui embora Morri em casa Nossa Valeu, valeu Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Lembrando aí Pra você deixar seu like Beleza Próximo vazão aí Vamos ver se vai ser essa casa aí Beleza Tenho sido de bom pra vocês Valeu Falou Inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí